Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de caixa postal, mano. Como vai funcionar esse vídeo? Eu ganho presentes de vocês na minha caixa postal, que no caso é essa daqui. E aí vocês me mandando esses presentes nessa caixa postal, chega aqui em casa, tá ligado? Aliás, chega no correio e eu vou lá no correio e busco. E aí eu faço um vídeo abrindo o presente dos meus inscritos, que é abrindo a minha caixa postal no caso. E mano, eu já fiz mais de 8 vídeos de caixa postal, tá ligado? Fiz vários vídeos de caixa postal, porque vocês me mandam presente todo mês. Então aproveita que você tá assistindo esse vídeo e manda um presente, o seu presente, aqui nessa caixa postal que eu vou abrir no próximo vídeo. Demorou? Então vamos lá. Aqui atrás desse guarda-roupa tá a minha caixa postal, mano. Ela não é uma das maiores caixas de postal que eu já recebi, mas tem presente adoidado aqui dentro, meu amigo. Tem muito presente. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é presente da minha caixa postal. Amiguinhos, me ajuda a pegar? Levar lá pra baixo? Me ajuda mesmo. Bora? Será que tem presente pra nós hoje? Não sei, mano. A última vez teve. E aí, ô, bela adormecida, acordou agora? Sim, acordei, velho. Acordou só porque você sabe que tem presente ali pra você, né? Tem. Certeza, sempre tem? Será? Será que pra mim vai ter? Não sei, mano. Vamos ver, vamos ver. Na verdade tem que ter, né? Tomara. Por que tem que ter? Pera aí. E os meus amigos parecem urubu, ó. Ó, 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 ó os urubu aqui rodeando minha caixa postal. Que eles sempre ganham alguma coisinha também. Então você que vai mandar um presentinho pra mim, manda pra eles também, tadinho. Que eles, ó, ó os urubu, ó, já pegando tudo. Vai, Léo, lota essa mão aí que um dos presentes pode ser seu, velho. É, então? Não, não. Vai, lota, 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 lota o Roma. E, Roma, será que é hoje que você vai ganhar alguma coisa, Roma? Vou, mano. Vai ver. Ô, Loco, Roma, você pegou um pouquinho, Roma. O Léo lotou o urso e se escatou pouco, hein, Roma? Bastante, velho. Olha que o tanto. O Miguel tá lotando, mano. Eu vou encher todo mundo e eu vou levar nada. É, sobrou. Tem que levar mesmo. Ai, meu Deus! E tem um monte de carta, mano. Tem carta doidado. Olha o tanto de carta ali, gente. Meu Deus! Olha o tanto de carta. Meu Deus! Bora. Bora, 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 bora. Eu penso outro pique, cara. Não, outro pique não. Por favor, gente, vocês podem truplicar todos os dias, menos hoje, viu? Não, não. Olha o tanto de presente, galera. Olha o tanto de presente. Loco, tô três pessoas. Essa é a caixa postal que eu quero pra mim, moleque. Então, mano, me mandem presente, hein? Me manda. Eu quero fazer uma caixa postal enorme, tá, né? Então, mano, esse mês vai lá, crie coragem e manda alguma coisa. Pode ser de qualquer coisa, de coração, qualquer coisa. Já recebi roupa, já recebi presentes, tudo. Então, me mandem. Essa é a minha caixa postal. Não esquece. Então, partiu abrir. Bom, galera, então, os presentes já estão todos aqui no chão, mano. Olha o tanto de presente que deu, agora que a gente organizou certinho. Mas hoje, diferente das duas últimas caixas de postal que eu gravei, eu abri junto com meus amigos. Só que hoje vai abrir só eu, tá ligado? Porque tá dando muita briga. Até vocês inscritos estavam brigando comigo. Vocês inscritos queriam que eu pegasse o meu presente. Você aí que me deu o meu presente dava com meus amigos, porque o meu amigo não ganhou. E isso eu acho que não é certo, tá ligado? Imagina, se você aí na casa deu o seu boné lá, o seu boné que foi herança do seu avô. E deu pra mim, eu vou. E tô, Léo, tô pra você. Me deu. Você acha certo? Aham. Não, não acho não. É seu. É mesmo? Quando você abrir um seu presente, você vai... Só a namorada te dá um presente, você vai dar pra mim? Eu quero. Não. Então, é a mesma coisa. Acho que eu não acho certo, tá ligado? Um inscrito que deu o presente pra mim não iria gostar. E vocês aí estão brigando comigo. Então eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou abrir sozinho esse caixa postal. Só que assim, se vocês querem que eu abra com meus amigos, deixa aqui nos comentários. Quem sabe no próximo, que você aí que vai mandar um presente, no próximo eu faço com meus amigos. No próximo. E se você quer que eu dou o presente pro meu presente pro Léo, é fácil. Você aí, manda pro Léo. Manda pro Roma, que eu abro aqui e dou pra eles, beleza? Então, melhor assim, ok? Então, hoje vai ser eu que vou abrir. Vamos ver o que vocês me mandaram. Tô muito contente, tô muito feliz. E partiu, moleque. Bom, galera, quem me mandou aqui foi de Palhoça, Santa Catarina. E o nome aqui na caixa eu consegui ver muito bem, mas parece que é Ximena Freitas. Se eu tiver errado, me desculpa, eu não consegui entender essa letra. Mas vamos ver o que importa é o carinho de vocês com o presente. Tem uma carta aqui também que eu sempre deixo pra depois, pra mim, né? Vamos ver o que ela mandou, molecote. Olha aí, mano. Ela mandou uma camiseta, uma regata, na verdade. Ainda mais eu agora tô fazendo academia, moleque. Muito obrigado. Eu não vou falar o nome de novo, porque só o pessoal vai ir de mim. Eu não sei se tá certo ou não. Muito obrigado. Mandou logo GG, moleque. Vou ficar forte. Forte ou gordo, né? Lembrando, galera, eu vou começar do menor pro maior hoje. Então, o maiorzão de todos, acho que esse daqui, vou deixar por último. Eu sempre faço do maior pro menor. Então, hoje, vai ser do menor pro maior. Então, esse quem me mandou foi o Pedro. Os nomes tá difícil de ter aqui. Ivo da Silva, de Iguaraçu, do Tietê. Vamos lá, quem me mandou, moleque? Opa! Bom, galera, pelo que eu tô vendo aqui, tem vários nomes, mano. Esse aqui foi mandado pro Roma, ó, tá vendo? O Roma, o Zurubu. Vai, o Zurubu. Vai, o Zurubu. Tá, Bruna? Tem com a mim? Esse aqui foi mandado pro Léo. Só que assim, veio só um skatezinho. Ah, não. Um spinner, ele... Ah, não. Olha, olha. Vem, é que eu não gosto de pegar o presente dos outros? Ah, moleque! E esse aqui foi o meu, uma super caneta. Eu não sei que caneta é essa daqui. Deve ser uma... Ah, é uma lanterna, mano. Que caneta? É uma lanterna. Tá fazendo caçador, mano. E também, uns adesivos. Muito obrigado, Pedro. Tamo junto. Agora vamos pro outro mais, pro outro mais pequeno, Miguel. Mostra aí. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui? É. Vamos lá. Quem me mandou esse aqui foi o João Felipe de Terezopó e alguma coisinha do Rio de Janeiro. Valeu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá muito, tá muito desaparecido pro meu canal, mano. Manda mais aí, Rio de Janeiro. Opa, opa, opa. Aparentemente é um boné e mais as cartas que eu vou abrir no final do vídeo. Olha o boneco. Olha isso aqui, mano. Que chave. Coromado. Preto com detalhe azul. Mano, muito obrigado. Vai pra minha estante também. Eu tô com a coleção de boneco agora, tá ligado? Segura. Esse aqui é o menor que eu encontrei aqui. Quem mandou foi o Lucas dos Santos de Candida de Sable. Mano, hoje eu não tô bom padrinho, velho. Hoje eu não tô entendendo nem meu nome. Vamos ver o que ele me mandou aqui. Bom, galera, vamos ver o que tem nessa... Ô! Nossa! Ô, Luan, mandou... Não, mandou duas. Ó, segura. Isso aqui, moleque. Cote. Agora não sei se é uma luva de goleiro, se é fazer trilha. Eu acho que é fazer trilha, mano. Eu vou... Mano, você vai ver isso aqui no próximo vídeo, cara. Você pode ter certeza. Amei, amei. Mandou uma lanterninha também, que a gente tá precisando dos castelores de lenda. Tá faltando lanternas, viu? E mandou também um braceletão, mano. Quem manda é a 30, moleque. Valeu, mano. Vai ter as cartas aqui que eu vou ler só no depois do vídeo. Esse aqui é o... Eu acho que é o terceiro menor. Aliás, né? Tem esses aqui, ó. Eu vou começar pelos pacotes. Quem mandou foi a Caroline Benta Moreira, de São Paulo, capital. Hum? Claro, eu mandei o pé aí na leitura. Mano, logo no começo a gente mandou um pendrive, mano. Um pendrive junto com uma carta, tá ligado? Tá aqui, ó. Um pendrive e uma carta. Então, isso aqui é secreto, galera, ó. Pendrive e uma carta. Isso aqui eu vou ler e ver o pendrive depois. E mais dentro desse envelope tem um outro envelope que tem... Não. Não tem mais nada aqui. O que será que tem aqui, meu Deus? O que será? Vamos ver. Um outro envelope. Tinha um, né? Não tem nada. Outra camiseta. Vamos ver qual... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá em cima. Segura, moleque. Muito grande. Muito obrigado. Um beijo. Ó, mano. Tô amando essa caixa de postal. Essa caixa de postal tá 10, velho. Tá 10. Tá passando essa caixa de postal com bastante carinho, tá ligado? Muito obrigado. Só que assim, galera, eu queria provar todas as camisetas. Eu queria tudo, mas o vídeo tem que ser bem mais rápido. Então, vamos partir pro próximo presente. Então, gente, vai acompanhando os próximos vlogs. Com certeza eu vou estar usando essa camiseta, essa luva. Você vai ver os seus presentes no meu quarto, que eu guardo tudo. E eu deixo bem a amostra pra vocês verem. Então, vamos pro próximo. É esse aqui, ó. Quem mandou foi o Elias Ribeiro de Rapavel... Não sei o quê. Londrina, mano. Rapavi. É daqui? Rapavi, né? Não. Rapavi. Ó, se fica arrependido. Ele se fica arrependido. Ó, leia isso aqui, esses caras aí. Leia. Quando ele descobrir, ele fala. Descobriu? Rapavi. Rapavi. Viu? Bom, galera. Parece... Não sei o quê que é isso aqui. Ele mandou uma camiseta branca, acho que do canal dele. Elias. Mano, muito obrigado. O que eu porto é já? Já tem camiseta, moleque. Aí sim. Mano, a gente... Tá, mas tá usando camiseta com força, né? Galera, praticamente... A gente não tem marketing de lavar. Vai usando as camisetas. Nada acaba tudo, mano. Muito obrigado, Elias, pela sua camiseta. Você é 10, moleque. Top. Mano, quem mandou esse presente foi o Alan Lopes. De Apucarana, Paraná. Aqui do lado, Apucarana. Aqui do lado, moleque. Bom, aparentemente mandou duas caixas, velho. Duas caixas, tendo uma caixa. Bom, esse aqui é rapidinho, hein? Alan Garcia, é um prazer em ver esse presente para você. A gente manda muito o seu trabalho e continua assim. É da Pontual Imports, mano. Tá aqui o Instagram, tá tudo aqui, ó. O que será que essa Pontual Imports mandou pra gente, moleque? Opa, tem um aqui pro Miguel, moleque. O Miguel, eu comprei o seu, viu? Deixa eu ver o que tem no seu aqui. Ô, louco! Ô, Miguel. Tá na minha caixa de postura e meu. Não, mas tá meu nome aí, velho. Vamos ver. Ô, o quê? Miguel? Olha o que é Miguel. Olha que doido. Segura o Miguel. Não vi, não tinha Miguel aqui, não. Joga na minha, Jardim. Não tinha, não. Não tinha, não. Ó, ó. Meu nome tá aqui, ó. Olha aqui o meu aqui, moleque. Segura. Toma, Miguel. Bom, galera, parece que eu recebi uma caixinha. Toma, Miguel, sua caixinha. Obrigado. Vamos ver o que é aqui, meu. Meu Deus. Olha, moleque, o que é isso aqui? Ó, mano, vem tudo, mano. Tudo bonitinho, tá ligado? Olha aqui. Parece ser original, velho. Hum, segura, moleque. Óculos pro sol, nós já tem, velho. Já tem. Óculos pro sol, nós já tem. E também, mano, além do óculos que a gente recebeu, eu recebi um baita relógio também, muito louco, mano. Olha esse relógio aqui. Olha isso aqui, mano. Então é isso aí, mano. O cara vai dizer a pontual, importados, mano. Já tem o óculos pra ir pra praia e o relógio pra não perder a hora, mano. Muito obrigado, de coração. E vamos pra próxima caixa postal. Bom, galera, esse aqui é o próximo presente. Quem mandou foi de DN Fortaleza, Ceará. DN. Quando tem sigla, eu não sei, mano. DN. Meu Deus, sai a outra vestirosa? Lembrando, a JS sumiu, né, mano? A JS, eu não quero nunca mais ver. JS. Meu Deus, o que que é isso aqui, galera? Um velóco preto. Rapaz. Os caras estão com medo, calma. Porque lá tem um velóco azul. E depois eu tiver um velóco. Acordo, depois eu meio e os caras estão assustados. Mano, o que que será que é isso aqui? Uma câmera. É uma câmera? 4K? 4K, mano. Aí para. Mano, essa DN ou esse DN me mandou uma câmera, mano. É sério, uma câmera mesmo. Aqui, ó. Uma câmera zero. Eu tô falando, mano. Onde chega a nossa caixa postal, velho? Tô surpreso. Dessa vez eu tô surpreso. Ó, vários kits. A câmera nova, zero. Mano, aparentemente é tipo uma... Aquela Sony Action. Tipo, mas aqui tá falando que é Action Cam. Ah, você tá ligado essas câmeras aqui, mano? Muito obrigado, DN. Não sei se é homem ou mulher. Depois eu vou ler a carta. Mas olha isso. Me surpreendeu, mano. Essa caixa postal me surpreendeu mesmo. Caraca, velho. Olha isso. Tem que ter controle pra ligar a câmera. Então, muito obrigado. Vou guardar com todo carinho ali. Não guardar nada. Eu vou usar. Vou usar em todos os vídeos. Então, vamos pra próxima caixa. Mas que eu tô surpreso. Não tô. Bom, galera. O próximo é esse daqui. Quem me mandou foi a Ana Agustina Torres. De vista, de rio, de rio. BL. BL é do Belém, né, mano? BL. BL. Ah, BL. É. Belém. Eu não faltei as aulas de geografia, galera. Rio Negro, mano. Vamos lá. Bairro Aparecida. Ana. A Ana que mandou. Vamos ver, Ana. O que você mandou, Ana? Bom, ela me mandou um pacote dentro do pacote. E um pacote dentro do outro pacote. Nossa. Quem foi, Miguel? Nossa. Eu não entendo nada de marca, mas o Miguel já ficou com o zoião aqui. E se tiver o nome Miguel aqui nessa caixa, não vai ter mais. Tomara que tenha. Tomara que tenha. O que é isso aqui? Broxfield. Broxfield, irmão. Moleque. Tem outro pacote. Caramba, ele tem outro pacote. Mais um pacote agora. E tem outro pacote. É mentira. Uhul. Segura, moleque. Agora eu vou estar bom, hein? Nossa, nem parece uma P, mano. Olha isso. Não, é uma G pra mim, tá, Miguel? O seu zoiudo, viu? Mano, muito obrigado, Ana. Agora, pela cara que o Miguel falou aí, eu vou dar igual um boi agora. Vou gravar com essa blusa ainda. Aliás, todas as blusas eu vou gravar. Não vê você ganhar uma blusa, não. Deixa eu ver a camiseta aí. É, uma camiseta, tá? Bom, como a caixa pessoal tem que ser bastante rápido, meu irmão, quero agradecer vocês rapidão. Já, todo mundo que me mandou, tem mais pra abrir. Então, vamos pra próxima caixa. Qual que é, Miguel? Qual que é aqui? Qual que é? Eu acho que é essa aqui, ó. Cheio de coisa aqui, ó. Aqui? É. Bom, quem mandou foi a Sabrina, da cidade, eu sei, de Tocantins. Tocantins. Sabrina é de Tocantins. Galera, hoje eu não sei o que aconteceu, mano. Eu tô muito ruim pra ler. Muito ruim. Tcharam! Ela mandou uma foto dela. Tirem os olhos, tá? Tirem os olhos das minhas inscritas. Fazendo favor. Vou falar isso pra ele. É, pro Miguel, principalmente. Deixa eu olhar. Ela é muito bonita, mano. Muito bonita. Essa Sabrina é muito bonita. Ela me mandou um... Eu ouvi o Miguel. Eu te amo. Me ama, Miguel. Tudo bem, cara. E ela me mandou um tênis, mano. Olha esse tênis que ela mandou. Tá, mas o tênis é pra mim. O tênis é pra você não, Miguel. É, as cartas é pra você. O tênis é pra mim. O tênis é pro seu canto, viu? Olha o tênis que ela me mandou, mano. Olha isso aqui. Meu amigo, que tênis bonito. E ela me mandou isso aqui, mano. O que que você quer dizer? Não. Acho que é pro Miguel. Não, 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 não. Não é, Miguel? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que é pra você mesmo, cara. Vamos ver quem tem aqui, ó. Miguel, quer casar comigo? Mentira. Ela me mandou um pedido de casamento. Ela me deu um anel dourado. Vou colocar no dedo. E muito obrigado pelo presente. E vou guardar com todo o carinho do mundo. Vamos pro próximo. Essa aqui, né, Miguel? É, essa aí. Essa aqui? Saúde, meu irmão. Obrigado. Essa aí. Quem mandou pra nós foi a Thalia Salles de Ouro Branco. R.N. é o quê? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ah, tá. Tá ali, hein? Vamos ver o que a Thalia mandou pra gente. Vamos ver o que ela mandou nessa caixa. Hum, um pacote que deu no pacote. Calma, gente. Ela me mandou dois corações. Pera aí. E eu? Um é pra minha mãe. Você especial. Ó, mãe. Vem buscar seu presente pra você. Não toma. E esse aqui é pra mim. Eu te amo. É pra mim. Hã? Pra mim. Você ainda não. Você ainda vai ter. Tem alguma coisa que tá... Um pendrive, mano. Hoje é o dia dos pendrive, hein? Hoje é o dia... Já tem dois pendrives pra mim abrir, gente. Ela mandou várias cartas. Depois eu mandei. E ela me mandou também um boneco da Adidas. Cheio de cabelo, mano. Muito bonito. Bonitão. Tô falando. Vou fazer coleção de boneco. Moleque. Segura. Aí depois tem que ajustar. Vamos pra próxima caixa. Muito obrigado, Thalia. Mas o vídeo tem que correr. Qual que é a próxima, Miguel? Qual que é a próxima? Não dá pra ver nada daqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a menor. Eu acho que é essa daqui, Miguel. Nossa. Não, abra essa aqui de baixo. Essa aqui tá pesadinha. Não tem que saber diferente de nada não é. Essa aqui tá até aberta, gente. Não vai abrir, não. Nem eu. Mano, quem mandou foi o Altas Bordas Confecções de Apucarana, mano. De Apucarana. Altas Bordas Confecções. E olha o tanto de boneco, moleque. Eita, tem. Olha a boneca pra casa inteira. Olha aí, gente. Vamos ver se aqui na carta tá seu nome. Queria correr. Dividir com seu nome. Vamos lá. Fala, Renato. Metade dos boné é pro Renato e a outra metade é pro Renato Garcia. Tá brincadeira. Sou propriedade de uma empresa de boneco junto com o meu pai. Já põe um tempo no YouTube e já adoro o seu conteúdo do seu canal. Sabe já Apucarana. Aqui do lado. Aqui do lado. Trabalhamos com marca própria. Young Money é a marca do cara. Faz boneco personalizado e não sei o que. E que Deus abençoe. E aqui tá o Instagram dos caras. Se você gostar de algum boneco, né? Vai lá, mano. Muito obrigado. Muito obrigado por ter mandado. Dá um pausa no vídeo aí e vai lá ver. Bom, aqui não falou nada de ter boneco pro Léo nem pra ninguém. Mas depois, quem sabe, eu dou. Mas quem sabe. Mas olha esse aqui, moleque. Olha esse aqui. Todo dia eu vou ter um boneco novo pra usar agora. Nossa. Olha. Olha esse aqui. Não, esse aqui. Amei, velho. Olha esse aqui. Tipo quando eu vou pro sítio. Balada. Pé pé. Cinema. Eu já gostei desses aí, ó. Olha o acordo. Você já tem um desse, Miguel? Eu não tenho. Ah, nunca vai ter então. Nossa. Você viu aquilo pool que eu tenho aqui? Engraçado, ainda pôr no meu quarto, esses bonecos sumiram. Ah, mas dessa vez eu não vou deixar barato. Esse aí que você tá usando é meu, viu? Não é não. Não, né? Tá na minha cabeça, é meu. Já é. Já é, né? Viu, né? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Segura. É segura. Anda. Olha, esse aqui já é tipo aqueles... Nossa, eu curto muito assim, ó. Olha aqui de pelúcia. É. Nossa. Olha o tanto aqui de pelúcia. Olha esse aqui, moleque. Mano, só boneca massa. Muito obrigado, mano. Vocês completou agora minha vida de boneco. Vocês completou minha vida de boneco. Vou usar todos, todos os dias. Tá bom? Os caras tá se mordendo. A gente vê quem é amigo de verdade quando você não dá uma mulher pro amigo, ó. Você tá vendo, ó. Sai daí, sai daí. Vai, deixa aqui. Ninguém mexe, ninguém mexe. Vamos pra próxima caixa. Vamos pra menor... Eu acho que a menor é essa aqui, gente. É louco, mano. Eu acho que a menor é de baixo. Não, mas é essa aqui que eu ia pegar. Calma aí. Quem mandou essa caixa de postagem foi... Foi a Laura Feliciano de... A cidade é Frutal MG. Não sei, galera. Eu não sei. Eu acho que é MG ou S.E. Não sei, galera. Mas foi a Laura Feliciano de algum lugar aí que é Frutal, mano. Deixa aqui nos comentários se você sabe que cidade é essa. Vamos ver o que ela mandou pra mim. A caixa é grande. Vai dar trabalho pra abrir. Mas vamos lá, moleque. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Se eu te ajudar. Não, não precisa ajuda não, tá? Seu Zurubu. Olha isso. Ela mandou isso. Um boné. Aparentemente um boné. Um outro boné. Uhul. E esse boneco tá escrito Léo, hein? Uhul. Uhul. Que depois eu vou ler. Caramba, tem presente, mano. Um outro presente. Uhul. E isso aqui. Vamos ver. Bom, olha o relógio que ela me mandou, moleque. Uhul. Segura. Para ter escrito Léo. Segura. Vai botar braço. Vai botar braço. Vamos ver os boné. Mano, não tem nome. Deve estar na carta de quem quer. É, mas eu acho que é tudo pra mim. Não tinha no... Oh, minha... Ah, eu acho que esse é pra mim, ó. Minha cara. Ah, eu acho que não... Aba curva, de telinha. Se for, depois a gente conversa. E mandou esse aqui dar um quilo, mano. Eu curto um quilo, mano. Um quilo, tamo junto. E o que será que tem aqui, gente? Um urso. Um urso acertado. Já que você acertou, Léo. É... Obrigado. Eu vou mostrar pra você aqui, Léo. Muito obrigado. Eu não sei que cidade você mora, por tal. Mas eu vou dormir com ele todos os dias. Vamos pro próximo? Vamos? Bora. Vamos. Qual que é esse aqui? Não, o de baixo. De baixo? É. Rapaz, todo mundo quer ver esse azul. Vocês querem ver esse azul? Eu quero, eu quero. Então tá, eu vou abrir na próxima ou não vai ficar de postal? Brincadeira. No final do vídeo eu vou abrir. Quem mandou esse aqui foi... Correu já. A Gabriela, de Rio Verde MS. Minas Gerais. Não preciso desse segundo. MS, Minas Gerais, velho. Gerais. Serais, Serais. Bom, já temos aqui, Miguel. Já temos aqui na caixa, Miguel. Olha a caixa só do Miguel, moleque. Mentira, não tem Miguel aqui não. Renato Garcia, mas tem outra caixa aqui, gente. Com amor e carinho, Miguel Lopes. Mentira. Não tem o que ele tem com o Miguel. Não tem, galera. Infelizmente, não tem. Vamos ver o que você mandou pra mim. Já fiquei bravo por ter mandado o Miguel, tá? Segura, moleque. Renato, 7 do 4 de 95. Como que você adivinha a minha idade? Pouco sabe a minha idade. Agora todos vão saber, né? O que eu falei, né? Mas enfim. Ela mandou esse colar aqui do exército. Toma aí. Um maior que o outro. Já vou colocar, moleque. E ela mandou vários coraçãozinhos. Depois eu vou olhar aqui. E ela mandou uma camiseta, moleque. Caçadores de Lendas. Ó! Nossa, mano! Que pera aí! Só o número tinha que ser 07, né? Que é meu número de sorte, 07. E ela já falou de camisetas do Caçadores de Lendas. Em breve vai ter camisetas do Caçadores de Lendas. E a logo da lenda vai ser a lenda mais foda que a gente foi e não postou até hoje. Aguardem. E mandou esse aqui também. O que será que é esse aqui? É um pacote de presente que você não mandou a foto dela, ó. Ela, ó, já tá contratado com o Caçador de Lendas, viu? Usou camuflado. Enfim, depois eu vou abrir esse aqui. E ela mandou também uma baita cartona. Com outro cartão dentro. Com umas mensagens que depois eu vou ler também. E vários coraçãozinhos aqui dentro. Com o brilho do Miguel? Quem dúvida? Não, deixa eu abrir o meu. O que você vai abrir o seu? Não, é meu. A resposta é minha? Não, mas tem meu nome aí. Ah, deixa eu abrir a sua, Miguel, vai. Tá, abre aí. Ah, não, mas não é Miguel não, é Roma. Ah, pronto. Eu tô... Que capaz. Oh! Segura! Segura! Então, Miguel, esse aqui você abre sozinho lá nessa casa, Miguel. Tá bom. Vamos pro próximo, moleque. Esse aqui é... Quem mandou foi a D Lifestyle, Celso Garcia, Bonito... Londrina! Agora é Londrina, moleque. Vamos ver o que mandaram pra mim. Moleque, olha o tamanho dessa foto de caixa. Eita! É uma bomba, cuidado, é uma bomba. É uma bomba? É uma bomba. É uma bomba. E não é bomba. Vamos dar uma cartinha, vamos ver aqui rapidinho. Cadê? Renato, tudo bem? Somos a D Lifestyle, do Catuai Shopping. A D é uma marca de roupa com estilo descontraído e prática carioca, com mais 60 dólares pelo Brasil. Somos a primeira franquia do sul do país. Além de tudo, somos grandes admiradores do seu trabalho. E estamos livrando um presente com dois looks, escolhidos pela nossa equipe. Somente para você poder aproveitar um verão com muita classe e estilo. Atenção, a D classe lombeira. Esse aqui é o Instagram deles. Mandaram dois looks, moleque. Vamos ver o look que eles mandaram pro verão. Segura, moleque! Segura! Não! Você sabe que eu amo essas bermudinhas, velho. Se não, então aqui é parceiro, mano. Mentira. Eu não vou nem pegar, porque eu sei que você não vai dar. Opa, já temos um look pro verão e que a gente vai usar na praia, em Balneira e Cumburiu. Mentira. Outra de praia, moleque. Já combinou. Já temos um look aqui. Vamos pro outro look. Isso aqui, andar na praia, descontraído. Que isso? Junto com esse look aqui básico. Mano, muito obrigado, Adel. Agora eu tenho roupas pra ir pra praia, moleque. Acabou! Só tem as cartas. Bom, só tem as cartas. Vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai abrir todas as cartas e no final eu só vou mostrar apenas os desenhos. Porque as cartas são confidenciais. Eu leio depois de noite no quarto, sem ninguém ir pro quarto. Porque tem muitas cartas confidenciais aqui. Eu já recebi muitas cartas, né? Que meus amigos não podem ver. Então vamos abrir e no final do vídeo eu mostro os desenhos. Bom, galera. Esses são os desenhos separados. Eu vou mostrar rapidinho um do lado do outro, ó. Tem mais uns desenhos que eu já separei ali na caixinha. Mandaram chocolate. Enfim. Esses são os desenhos de hoje. Tem muita carta, tá tudo ali. Mas que eu expliquei a carta, eu vou ler depois, tá, galera? Então é isso aí, mano. Gostei dos presentes. Amei. Lembrando, minha caixa de postal é essa aqui, mano. Me manda mais presente pra eu fazer um outro vídeo. Mande presente pros meus amigos, pro Léo. Léo, escreve Léo no presente. Hã? Escreve Roma. É, eu tô morando aqui também agora, tá? Se você quiser mandar presente pra mim. É, pra mim, eu não sei não, que já mandou muito, já. Agora pra vocês, ó. Pra vocês três, beleza. Não, eu. Pra mim, eu não sei, que eu já tô ali, eu. Então é isso aí, galera. Vou deixar essa caixa de postal por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, balei a nóis e fui. Tchau, tchau, tchau.